E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso BNG Drive, na nossa série de mods. Galera, é o seguinte, hoje estamos aí com um Corvette da nova geração, né, como vocês podem ver, o carro tá bem bonito por fora, né. Vamos dar uma avaliada nele. Não tô fazendo como nos outros vídeos, né, normalmente eu boto um do lado do outro aqui, mas como esse aqui só tem três variáveis do carro, contando com essa daqui, pois é, só tem três, né. Eu vou fazer uma de cada vez, tá. Eu espero que pelo menos, que só por ter três variáveis, o carro seja muito bom de usar, né. E seja perfeito em alguns sentidos, por exemplo, farol aqui, vamos dar uma olhada já no farol, ó. Ele acende as luzes ali de cima, acende os LEDs, não tem diferença de luz alta pra luz baixa, tá, ele só fica mais forte. Já é um ponto negativo, não gosto muito disso, né, você sabe como é que eu sou. Vamos, opa, botei o pause. Vamos dar uma olhada na tela de dentro aqui, ó. Acende os farol e o carro não muda em nada, tá. Não sei com o motor ligado ainda e não gostei de uma coisa. A tela fica lá em cima, ó. Não fica bom de pilotar o carro aqui. Teria que abaixar, né, a nossa tela pra gente poder ter uma pilotagem melhor desse carro, tá. Isso eu já não gostei muito desse detalhe. Mas vamos ver ligando o carro como é que funciona. Liguei o carro, tela totalmente apagada, não é ponto positivo, é um ponto bem negativo, né. O mod pra ser completo, ele tem que acender as luzes, ele tem que fazer o que o carro faz. Não me diga. Tá. Bom, barulho do motor, né. Pelo menos o barulho do motor tá bem bonito, tá bem como é o barulho do carro, né. Um baita do motorzão ali atrás, o turbão. Vamos dar um rolê pra sentir o carro um pouco, né. Eu vou botar ele no modo esporte aqui. E vamos dar uma volta pra sentir um pouco o carro. Nossa, o carro já vem distracionando. Mas pelo que eu vi, ele agarra bem. Ó. Ih, o motor não aguenta a própria pressão. Faz pouca curva. Não é muito bom de curva, vou pelo outro lado que eu consigo pegar a rodovia. Beleza. Ó. Ó, o carro distraciona fácil, mas ele se agarra também. O mesmo jeito que ele se distraciona, ele agarra. É um ponto positivo, na verdade. Nossa, não agarra nada. Não agarra nada. Eita. Caraca, velho. Nossa, nunca vi um carro rodar tanto. Bíbaridade. Ok, voltei pro ponto de início. Esqueci qual era o comando. Mas não era esse que eu queria, né. Bom, vamos chegar na rodovia central lá, né. Aquela que a gente gosta de testar pelo menos o speed do carro. Nossa. Pelo menos barulho e pipoco no cano, ele dá bastante, né. Isso todo mundo gosta. Quem gosta de carro esportivo tem que gostar de barulho e pipoco. É, ó. Vou dar a prisão de novo aqui. Ele distraciona de terceira. De quarta já não distraciona. Mas o problema é que ele vira um sabão, né. E carinho que vira um sabão. Eu achei que não ia ser tanto, mas... Ele é sabãozinho total, aí. Ó, vamos lá. Vira, vira mais, vira mais. Vai, vira, cara. Aí. Opa. Quase deu ruim. É. Daqui pra frente eu já vou pegar e já vou dar uma embalada nele bacana, galera. Pra ver a velocidade que ele vai chegar, ó. Aí, ó. Ele tá querendo sair de frente. Ele não é nem de traseira que esse carro sai de frente. 1.3 de pressão. Isso é muita pressão, hein. Tá. Linha reta, qualquer um vai, né. Linha reta, qualquer carro vai. Aí, ó. 320. 330. 340. 360. E eu perdi o carro. Nossa. Perdi feio o carro. Perdi roda. Perdi é tudo. Nossa Senhora, que estouro. Olha lá as rodas ainda, ó. Vamos fazer a volta. Beleza. Bom, a gente tem mais dois carros pra testar na Corvette, tá. Esse aqui, eu vou dizer pra vocês, ele é muito sabão. Eu não sou fã de carro sabão. Porque, né, eu não consegui chegar no limite do carro. Então, eu já não gostei muito. Beleza? Mas vamos testar o próximo aqui. Vamos lá. Ok, eu tô com o modelo Stingray dele, tá. É pra ser um modelo um pouquinho mais forte que o outro. Né, aquele lá deu 360 no final aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui, quanto vai chegar. Eu vou desativar os controles também dele, né. Vamos andar com os controles desativados. E vamos dar um pisão. Ele já arrancou mais de boa. Não foi tão violento quanto o outro. Esse tem um foguinho atrás ali, como vocês podem ver. Muito bacana. Mas tomara que não seja tão sabão, né. Porque carro sabão não é bacana. Carro em alta velocidade precisa ter mais estabilidade. Afinal de contas, ele foi feito pra dar naquela velocidade, né. Deu 300. 1.9 de pressão. Não é tanta pressão quanto o outro. Mas tá bom. Chegou os 330. 340. Eita. Tá. 360. Foi 360. Freiei porque eu perdi o carro. Ó. Achei que eu ia recuperar e não deu. Ih, quebrei. Nossa. Ok. Ah, agora esse carro aqui dançou legal, hein. Mas beleza. Bom, ele não foi tão sabão quanto o outro. Mas mesmo assim ele escorrega bastante, tá. Ele não é um carro que tá muito bom pra esse tipo de pilotagem. Bom, vamos tentar fazer umas curvas com ele pra ver como é que ele lida nas curvas. Mas eu acho que ele não vai se sair bem em curva, não. Acho que esse carro tem problema com curva. Já deu pra notar por causa da deslizada que eu dei lá. Mas, ó. 160 ele ainda responde bem. Vamos dar uma aumentada. Eu sei que aqui tem umas curvas de alta aqui pra fazer. Eu tô com medo de virar muito o volante e o carro sair. Ó. Foi de boa. Não foi tão ruim assim, hein. Ó. Ó. Será que eu recupero? Recupero? Não, não recupero. Nossa senhora. Acabei com a frente do carro. Ok. Vamos testar o último dele. Ok. Estamos com um modelo com mais de competição pra ele, tá. Essas rodas aqui são sleek. Ou seja, é pneu super macio. Pra competição mesmo. Tá. É o modelo steam grey dele. Mas é o modelo feito mais e agora é pra pista mesmo. Vamos ver se vai ter diferença nas rodas, né. É. Passa pro modo... Aí. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Já patinou bem menos que os outros, né. Vamos ver como é que ele vai lidar agora nas curvas em alta. Vamos chegar e... Opa. Aí, errei. Errei. Agora foi eu que errei. Agora é o que não prestei atenção. Não foi culpa do carro, não. Aí. Vamos lá. Aqui. Essa aqui foi a curva que a gente veio com o outro. Vamos fazer um teste aqui, ó. Pisando. 160 ele ainda fez a curva. Ó. Chega nos 200 ele começa a escorregar. Ele não é um carro que consegue fazer curva acima dos 200, tá. Ele é um carro que escorrega bastante. Mas é um carro que anda muito ainda assim, ó. Já tá pra 260. Eita. Acabou a pista. Acabou a pista. Acabou a pista, velho. É de serra. Tá. Tá. Ok. Vamos. Vamos testar de novo aqui em linha reta. Mas eu acho que vai pegar a mesma velocidade do... Do outro normal. Não vai mudar muita coisa só porque tá com pneu slick. Ele tem um pouquinho mais de aderência, mas nada demais, tá ligado? Vamos botar a velocidade máxima que a gente conseguiu. O outro deu 260 também. Esse aqui provavelmente deve chegar a isso também. Porque 0.9 de pressão é a mesma coisa que o outro. Não deve mudar muita coisa, ó. Estamos 300. 320. 330. 340. 350. É, 360. Olha lá, ó. Já grudou. Tá. Então assim, todos eles chegam na mesma velocidade. Eita. Beleza. Todos eles chegam na mesma velocidade. Beleza. Não são carros ruins de usar. Mas assim, eu não aprovo mod porque, cara, o carro vira um sabão andando em alta velocidade. E não pode, pô. Olha só. Tô com um carro pra alto desempenho. Não dá pra virar sabão andando em alta velocidade. Não tem, não pode. Obrigado? O carro até aerofólio tem pra isso. Então assim, eu desaprovo mod, tá? Não aconselho. Mas se quiser, sabe como é que é, né? É só pra solicitar o link aí nos comentários. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se esqueçam. Deixem aquele likezão. Assinem as notificações aí, né? E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.